Você poucas vezes sentiu um isolamento maior do que quando chegou no colégio eleitoral? Claro. Nós fizemos um debate na bancada, foi um debate dramático, eram oito deputados, três saíram da bancada, três deixaram o partido e foram ao colégio eleitoral. E tinha até episódios interessantes que eu estava rememorando esses dias com um deputado que era daquela época. Até dentro de alguns deputados havia uma contabilidade, porque o pessoal contava qual seria o deputado que ia sacramentar a vitória do terreno do colégio eleitoral, que ia chegar na letra J. E aí todo mundo na expectativa, como é que é? O pessoal do PT vai votar ou não vai? Podia ser José Genuíno. Ou podia ser o outro deputado, o Luiz Duce, que era com ele. Havia toda uma discussão, o Irma Passoni, que era com o I. Estou te falando até isso. Mas a parte política era o seguinte, nós fizemos uma posição, houve um enfrentamento muito grande, inclusive no plenário, na preparação do colégio eleitoral, o PT ficou muito isolado, já no plenário. E no dia do colégio eleitoral eu saí do hotel, onde eu moro até hoje, e cheguei na chapelaria do Congresso. Quando eu chego na chapelaria, aquela multidão com a bandeira do Brasil, cantando, caminhando e cantando, do Geraldo Van Derck, que era o símbolo das manifestações de 68, aquela multidão dentro do Congresso, eu entrei lá e eu disse, a barra pesou. Eu nunca senti um isolamento tão grande, porque o clima, o sentimento era aquele, mas eu acho que era uma atitude legítima que a gente tinha que segurar. E aquele movimento todo dentro do plenário, e a gente senta lá, entendeu? E o povo cantando, e cantava as músicas da nossa geração. Era apesar de você, caminhando e cantando, Fafá de Belém, todo aquele pessoal que a gente viveu nas diretas, porque a gente conviveu com esses artistas na campanha das diretas, principalmente Fafá de Belém, todo o pessoal, Cristiane Torloni, todo o pessoal estava lá. E eram cenas muito fortes, porque no dia que a emenda da Andi de Oliveira foi derrotada, houve um clima de um pessoal chorando, se abraçando. E o que levava aquelas pessoas a continuar? Era a possibilidade de mudar o regime no colégio eleitoral. Entendeu? Então foi um processo histórico muito singular, porque eu vivi a noite dramática da derrota da emenda da Andi de Oliveira. Eu vivi, o pessoal no plenário, na galeria, e a gente acompanhando tudo aqui lá, quando apareceu a votação, olha, porque era um movimento muito grande. Aí veio a frase do Tancredo, e agora? Como é que bota aquele movimento dentro do colégio eleitoral? E eu acho interessante porque aquele movimento que foi para o colégio eleitoral, e no dia da votação a gente se sentiu muito isolado, porque eram cinco deputados, cinco deputados no meio de 497, que não iam lá, e todo mundo, porque era um grande momento de história do país. Tchau, 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 tchau.